MÚSICA 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 Salve, galera! Estamos no ar e novamente em Bariloche. É, vamos seguir com nossa viagem. Porque por aqui, gente, é a aventura que não acaba mais. A gente tem inúmeros lugares para visitar ainda. Mais balada, com certeza. E muita diversão, por isso tem que ligar, porque Bariloche é o máximo. MÚSICA 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 Eu já não sabe falar, não sabe falar, não sabe pronunciar. MÚSICA 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 escalada roca. Há um refúgio de montaña na parte superior para poder passar uns dias. Bom, galera, nós estamos aqui com a B. Max, do Arocho López, e como podem ver, a galera está fazendo um ritualzinho que tem aqui em Bariloche, que é para dar sorte, a pessoa pode fazer três desejos, se conseguir, dar três goles de água sem pôr a mão na água, entendeu? Só o piquinho. Então, o pessoal está tentando aí, vamos ver o que vai sair agora, hein? Gente, o Fofão explicou aqui o negócio dos pedidos do Arocho López, mas ele não contou a verdade. Espera aí que vocês vão entender como que é. Bom, aqui no Arocho López, há uma legenda que diz que, segundo as traguitas que a gente experimenta no Arocho, é como vai voltar o ano que vem. Por exemplo, se você bebe um traguito, você vai voltar o ano que vem. Tudo bem. Se você bebe dois traguitos, vai voltar com seu namorado. E se você bebe três, vai voltar com o sexo trucado, se? Então, as galera está experimentando e cada um deles vai elegir como quer voltar o ano que vem, se? Você experimentou já? Não, não experimentei. Agora é uma boa oportunidade para que você experimente. Eu se quero, me invito para que pruebe. Será, gente? Bom, primeiro eu vou conferir aí com a galera quem experimentou e quantos goles tomaram. Vamos comigo. Conta a verdade. Ano passado, quantos goles você tomou ali? Ah, é meio que segredo, né? Para dar certo, tem que, vai dar cabeça. Mas a galera diz aí que é três goles, dois goles, não sei. Três goles? Dois goles? E vai, mas você tomou dois, né? Também, também. Vai, vou contar o segredinho, tomei dois golinhos. Deu certo algumas coisas aí que eu pedi. Espero que esse ano dê de novo. Viu só, gente? O negócio é de verdade? Eu vou lá tomar também. Ele voltou aqui, ó, com a namorada, o amor da vida. Quantos goles? Três. 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 Vocês ouviram bem, né? Três goles, o que acontece. Ano que vem a gente volta para saber. Vocês sabem o que acontece com três goles? Volta o ano que vem com sexo trocado. Boa sorte para vocês. Muito panorâmico. Mais uma paradinha nossa aqui, gente. Dá uma olhada. A Letícia já comeu a neve, já rolou na neve, já tomou banho na neve. Você gostou, né, Lore? Adorei. Eu nunca tinha visto. Muito bonito. Quero levar para casa. Você vai fazer um bonequinho de neve, guardar? Ah, vou levar. Vou por dentro da caixinha e vou levar e colocar no meu quarto. Para todo dia ficar olhando e lembrar dele, né? Gente, mas realmente, nós que vivemos aí no interior de São Paulo, que é bem quente, é um clima muito diferente e a paisagem, eu sei que vocês estão acompanhando aí nas imagens, mas é indescritível a sensação de estar aqui, de olhar em volta e ver essa beleza natural. Até a moçadinha que veio para curtir balada aí, realmente para para admirar, porque é incrível. É impressionante. São coisas que a gente não consegue descrever. As pessoas que estão vendo pela imagem não estão tendo a nossa sensação de estar aqui, de estar vendo tudo isso, muito de perto, congelando, pegando tudo. É gelo no pé, o pé congela muito. Você sabe bem disso, né? É, vocês só podem ver se é a sensação, vocês não vão sentir mesmo, não. Acho que sorte é o azar disso aí. Muita sorte. Somos privilegiados de estar aqui e vamos voltar mais vezes. Segundo as minhas goladas, com o namorada da próxima vez. Lucas, você parou para admirar? Qual que é a sensação no lugar desse? Meu, é invejável a sensação de estar aqui, porque o Brasil não tem nada parecido com isso. E a sensação é ótima, com esse frio aqui, acostumado com o Ribeirão 40 graus, sempre. É complicado ficar aqui. Está virando quase um boneco de neve já. Vai querer voltar? Se eu pudesse, eu voltava todos os anos, aproveitar isso aqui, que é sempre igual. Segura a galera do Let's Go, espera aí mais um pouquinho, que eu vou curtir uma balada e daqui a pouco tem mais. Vamos lá! Vem aí! Spring Break Floripa, a viagem de formatura que você sempre sonhou. Oito dias de festa, música, praia e pura diversão, na ilha mais irada do Brasil. Florianópolis, de 8 a 15 de outubro, semana do saco cheio. Exclusivo para alunos do ensino médio, Aloha Turismo. Ligue 16 3421 5541 www.springbreakfloripa.com.br O Quero 2 está agitando a rotina da galera. Todos os dias tem ofertas com até 90% de desconto nos melhores bares, restaurantes, produtos, serviços e até viagens. Você vai ficar fora dessa? Acesse quero2.com.br Cadastre-se e aproveite. Quero 2. Descubra o melhor de sua cidade. Acesse o nosso site www.springbreakfloripa.com.br E aí Acesse o nosso site www.springbreakfloripa.com.br E aí Se inscreva no canal 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 E a pista, essa pista de pedras blanca Olha que bacana Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Aí tinha aquela viradinha E aí E aí E aí Aí eles já riram já Ah, outra sem freio E aí, todo mundo E aí 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 Vamos lá para o Brasil! 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 Que é isso? Habla lá! Eu não compreendo que se hablan! Para que há que hablar? Argentina, o mais grande do mundo! É Argentina! Mariló, Mariló! Estamos em Mariló! Mariló, Mariló! Estamos em Mariló! Mariló, Mariló! Valeu! E aí? Gostamos da viagem? Ah, calma que ainda não acabou não! Semana que vem com certeza eu te encontro Ainda por essas neves! Para a gente curtir ainda Muito mais de Bariló! É só você ficar ligado que a gente se encontra! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?